Você que é aposentado ou pensionista, já imaginou aumentar o valor da sua renda mensal para mais de R$ 7.500, saiba que isso é possível por meio de uma revisão do seu benefício previdenciário. Eu vou te explicar tudo na apresentação de hoje, a fim de que você possa compreender o que é essa revisão que pode elevar o valor do seu benefício para mais de R$ 7.500, que é o teto da Previdência Social, além da possibilidade de receber valores retroativos que o INSS deixou de te pagar. Nós temos casos que foram repercutidos na imprensa especializada, em que teve beneficiários que receberam mais de R$ 200 mil somente de valores atrasados com essa revisão. Antes, porém, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade e compartilha essa informação em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Com essa informação que interessa a milhares de pessoas. Dito isto, vejamos. O Supremo Tribunal Federal aprovou uma revisão que pode elevar o valor da sua renda mensal para até o teto da Previdência Social, que atualmente está em mais de R$ 7.500. Isto porque todos os trabalhadores que contribuíram para a Previdência Social antes de julho de 1994 foram, de alguma forma, prejudicados pelo INSS. Isto porque, na hora de conceder o benefício previdenciário, seja uma aposentadoria ou pensão, por exemplo, ao invés do INSS fazer os cálculos com todas as contribuições que foram pagas pelos trabalhadores, o órgão considerou apenas aquilo que foi pago depois de julho de 1994, prejudicando milhares de trabalhadores. Por quê? Ao descartar as contribuições que foram pagas antes de julho de 1994, dependendo da situação, ocorre uma redução, um achatamento no valor do benefício previdenciário. E, com isso, muitos trabalhadores que poderiam estar recebendo o teto da Previdência Social recebem apenas um salário mínimo, porque tiveram as suas melhores contribuições desprezadas, descartadas pelo INSS na hora de elaborar o cálculo para a concessão do benefício previdenciário. Por conta disso, um aposentado entrou com uma ação para condenar o INSS a incluir no cálculo da sua aposentadoria todas as suas contribuições previdenciárias e não somente aquelas que foram pagas depois de julho de 1994. Esse caso começou lá no estado do Paraná, percorreu até o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de lá veio para o STJ, no STJ ele subiu para o Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal foi reconhecida a chamada repercussão geral, que, em apertado resumo, significa dizer que a decisão do Supremo Tribunal Federal vale não somente para o aposentado que iniciou essa ação, mas para todos os trabalhadores que queiram fazer a mesma revisão. E os juízes de primeiro e segundo grau estão obrigados a cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal exatamente por conta da repercussão geral, que obriga todas as demais instâncias do Poder Judiciário a seguir o entendimento da Suprema Corte. Na decisão desse caso, tema 11.02, lá no Supremo Tribunal Federal, seis ministros votaram em favor dos aposentados e cinco ministros votaram contra os aposentados. Portanto, nós tivemos a formação da chamada maioria. E agora o caso está encerrado, basicamente, no que se refere aos aposentados. Tem ainda uma discussão para saber se vai haver alguma pequena mudança, mas o que importa foi a formação da maioria. E com isso, o INSS está obrigado, para aquelas pessoas que solicitarem essa revisão, a incluir todas as contribuições pagas pelos trabalhadores, quando isso for resultar em uma vantagem para o aposentado ou pensionista. Vou simplificar a compreensão. Você vai realizar os cálculos das suas contribuições previdenciárias. Esses cálculos têm que ser feitos por especialista, e é por isso que eu estou recomendando a PrevCalc. Para realizar esse procedimento, o link está na descrição do vídeo. Lá tem o WhatsApp deles, basta entrar em contato e falar, eu vi lá no canal do professor Walter dos Santos, mencionando a PrevCalc, que eles irão te atender com todo amor e carinho. Pois bem, você vai realizar esses cálculos, lá na PrevCalc, e aí eles vão verificar se tem alguma vantagem econômica. Se isso, essa revisão, vai ser vantajosa para você, trabalhador. Se for aumentar o valor do seu benefício previdenciário, bem como resultar em recebimento de valores atrasados, eles irão entrar com uma ação revisional. Uma ação para revisar a sua aposentadoria ou a sua pensão. Que, como eu disse, dependendo do caso, pode elevar. Tem pessoas que recebem um salário mínimo e passaram a receber o teto da Previdência Social. Olha o quão importante é essa revisão. A importância de fazer essa revisão quando lhe for vantajosa. Imagine, a pessoa que ganhava apenas um salário mínimo passa a ganhar o teto da Previdência Social. É muito vantajosa nesse caso e os cálculos servem exatamente para descobrir isso. Se vai resultar em um aumento no valor da sua renda mensal. Ao fazer isso, eu já tenho repercutido aqui no canal várias decisões favoráveis. Ao ajuizar a ação de revisão, os magistrados têm decidido no seguinte sentido. Com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, tema 1102, o juiz condena o INSS no sentido de obrigá-lo a corrigir, a revisar o benefício previdenciário, que pode ser uma pensão ou uma aposentadoria. Eu já repercuti aqui, inclusive, pensão por morte, salvo engano, uma de Belo Horizonte, em que uma pensionista entrou com uma ação e o juiz deu, parece, se a memória não me trai, 15 dias para o INSS revisar a aposentadoria dessa pessoa para aumentar o valor da sua renda mensal e condenou o INSS ao pagamento de valores retroativos, valores que o INSS deixou de pagar exatamente por conta da concessão de um benefício da forma errada, quando, na verdade, deveria ter concedido o benefício e considerar todas as contribuições, foram consideradas apenas aquelas contribuições depois de julho de 1994, prejudicou essa pessoa. Então, as sendenças têm sido mais ou menos nesse sentido. Você faz os cálculos, ajuiza a ação e o juiz de primeiro grau, aqui já, condena o INSS a revisar o valor da renda mensal com base lá na decisão do Supremo Tribunal Federal, repercutiu um caso, inclusive, em que o magistrado cita a chamada repercussão geral, dizendo, olha, a minha convicção, o meu entendimento é de que essa pessoa não teria direito à revisão da sua aposentadoria. Entretanto, porque existe a repercussão geral, eu estou obrigado a cumprir o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. E, por conta disso, eu estou, o magistrado dizendo, condenando o INSS a revisar a aposentadoria dessa pessoa e pagar os valores atrasados no prazo de 15 dias. Se você não viu esses vídeos que eu estou mencionando, basta procurar aqui no canal, volto alguns vídeos aí, geralmente eu coloco o título mais uma sentença favorável da revisão da vida toda e vocês virão eu mostrando na tela do seu dispositivo a decisão do magistrado e grifando as partes mais importantes. E vou continuar fazendo isso a fim de encorajá-los e também mostrar para vocês a fim de que todos tenham conhecimento de que sim, já estão saindo sentenças favoráveis no caso da revisão das aposentadorias com base na decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu vou deixar na descrição do vídeo, além do contato do pessoal da PrevCálculo, mais detalhes sobre esse julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Como, por exemplo, o número do recurso extraordinário, eu vou deixar também o número do tema 1102 e vou fazer uma breve descrição do que aconteceu a fim de que todos vocês compreendam ainda melhor e acessem também o nosso blog com decisões anteriores, com sentenças, enfim, com várias informações sobre esse importante caso em favor dos aposentados e pensionistas. agora escreva aí abaixo nos comentários se você entendeu o que eu te expliquei até aqui e aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite que eu fiz lá na introdução do vídeo para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como esse tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo deixa o seu like o seu joinha para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade e por fim compartilha esse vídeo especialmente nos grupos de WhatsApp manda lá nos grupos de WhatsApp que você participa lá no Facebook compartilha na sua página do Facebook manda para várias pessoas a fim de que todos tomem conhecimento desse importante direito. Fazendo isso certamente você estará ajudando ao próximo. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. e aí Obrigado.